Olha, 5h43, agradecer a uma pessoa muito atenciosa, né? Pelo nome que tem, um dos maiores juristas do país, ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, pela atenção com quem me recebeu hoje. E gravou comigo, gravei com ele, essa entrevista especial para esse programa. Ele fala sobre Marcelo Deda no final da entrevista, ele fala sobre Lava Jato, ele fala... Você vai ver agora, agora, na sua tela. O ministro, o processo que envolve essa condenação do ex-presidente Lula bateu o recorde, chegou em tempo récord, exatamente lá no Tribunal Federal. Essa pressa para condená-lo, eu pergunto mais ainda. O objetivo maior da Lava Jato é o combate a essa cultura da corrupção, da impunidade, ou o objetivo maior da Lava Jato, no seu entendimento, é prender Lula? Olha, eu fico um pouco espantado com algumas situações que caracterizam esse caso do presidente Lula. Há muitas situações atípicas. Agora, o que mais me chamou a atenção foi a sentença do juiz Moro, porque lendo essa sentença, e falo aqui, evidente, eu não sou neutro nem imparcial, ninguém é na vida, mas como o jurista, lendo essa sentença, ela é de uma fragilidade absoluta. Ou seja, não há anexo, um apartamento que se acusa, que ele recebeu, que não tem prova da propriedade, afirma-se que adquiriu com dinheiro ilegal, em uma demonstração de como esse dinheiro levou à aquisição do apartamento. Há a palavra do delator, apenas, mas toda a evidência existe de que esse imóvel ainda pertencia à empresa, tanto que ela chegou a declarar esse imóvel como o seu para fim de recuperação judicial. Então, é muita coisa que eu acho que, infelizmente, está equivocada nesse caso. O presidente da República tem todo o direito de se defender, como qualquer cidadão, e é um julgamento imparcial. Mas, infelizmente, acho que não está acontecendo isso. Mas o objetivo é o que? Prendê-lo ou apenas evitar a candidatura dele? Eu acredito que as pessoas têm um medo do Lula. É um medo que ele volte a ser presidente. Ou seja, eu acho que querem atingir a sua imagem e, além disso, suspender seus direitos políticos. Enquanto que eu acho legítimo que as pessoas não participem para as eleições se forem condenadas com provas. Não é o caso. Eu acho que tirar o direito do presidente Lula de ser candidato e tirar do povo brasileiro o direito de votar nele ou não é algo que, efetivamente, não se justifica. Eu pergunto também ao ministro o seguinte. O senhor fez uma palestra hoje no Tribunal de Contas do Estado. O Estado de Direito hoje se confunde com o Estado de Arbídrio nesse país? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Embora a nossa Constituição afirme que nós vivemos um Estado de Direito, é claro que nós vivemos inúmeras situações que caracterizam um Estado de exceção. A começar do impeachment da presidente Dilma Rousseff, de condenações indevidas, de prisões arbitrárias que são realizadas. Acho que deve-se condenar e lutar contra a corrupção, sem soma de dúvida. É questão fundamental. Mas não rasgando-se o Estado de Direito. Mas o senhor foi contra o impeachment e defendeu a presidente Dilma Rousseff na condição de advogado ou por convicção? Eu acho que você luta melhor uma causa, como advogado, quando se acredita na causa. E nesse caso eu estava muito à vontade, porque eu acreditava sinceramente que tudo não passava de um artifício para afastar uma presidente da República legitimamente eleita. Acho, se você pegar hoje a situação, é tão engraçada, se é que existe graça na tragédia, que Dilma Rousseff foi afastada por acusações de questões orçamentárias que haviam sido feitas pelos governos anteriores. E que aí se mudou a jurisprudência e se aplicou retroativamente uma sanção. Ela não foi acusada de corrupção, não foi acusada de enriquecer ilicitamente, e ainda assim o Congresso se afastou. Hoje o atual presidente da República tem uma acusação frontal de corrupção, com evidências de que tenha praticado delito, e é o primeiro presidente da República denunciado por corrupção na história, e o Congresso não quis sequer investigar. Não é estranho? Acho que isso explica tudo o que aconteceu naquele período. Qual a diferença então do impeachment de Collor, que o PT apoiou, para o impeachment de Dilma? É uma diferença frontal. Collor foi acusado de corrupção, foi investigado por uma CPI, e a partir dessas provas que surgiram na investigação, perdeu o mandato. Dilma Rousseff não foi acusada de corrupção, foi acusada de uma ilegalidade, que efetivamente foi criada, porque todos os governos anteriores fizeram isto, e o Tribunal de Contas aprovou as contas desse governo, aprovou as contas de Fernando Henrique Cardoso, aprovou as contas de Lula, e pela mesma situação que outros governos fizeram, Dilma foi condenada, e sem investigação, não houve uma CPI, não houve um inquérito, até porque não é crime aquilo que acusaram Dilma Rousseff. No fundo, o que aconteceu? Foi um golpe parlamentar em Dilma Rousseff, a partir de fatos que criaram para justificar o seu afastamento. Pergunto também ao senhor o seguinte, hoje eu li em algum lugar, até comentei com o senhor, de que o senhor realmente não vai ser candidato, nem a senadora, nem a presidente da República, nem a governadora de São Paulo, e dá uma amostra disso que até o deputado tem, o antigo PFL, o senhor está defendendo. Mudou o senhor? Não, não mudei, eu continuo uma pessoa que tem as mesmas convicções ideológicas, os mesmos princípios, mas a minha advocacia segue um caminho. Eu acho que não importa se o meu cliente é de direita ou de esquerda, se eu estiver convencido da justeza da sua causa, eu estou como advogado. Eu não posso fazer uma seletividade ideológica na administração da justiça. A seletividade ideológica eu faço na minha ação política, defendendo as minhas bandeiras, defendendo aqueles em quem eu voto e aqueles para os quais eu faço campanha. Como advogado, eu defendo todos aqueles que considero que têm uma causa justa. O senhor, enquanto petista, considera correta essa ligação hoje do ex-presidente Lula com os calheiros em Alagoas sendo recebido então pelo pai e pelo filho Renan e pai Renan Filho? Veja, o senador Renan sempre teve uma aliança durante o governo Lula e também com o governo Dilma, muito sólida do ponto de vista político. E acredito até que são pessoas que têm uma amizade. Não há por que não possam ter essa relação. Nós temos que perder um pouco essa intolerância. O senador Renan teve um papel importante na estabilização do governo Lula, no governo Dilma. Depois, num certo momento, teve uma posição da postura temer e a vida política dele. O presidente Lula recebeu agora o apoio dele, a solidariedade dele e é legítimo que isso ocorra. Então, para terminar aqui, ele gostava muito do senhor. Eu que não acredito na morte, né, ou convicção. Quem foi Marcelo Deda? Olha, foram os anos mais brilhantes que eu já conheci na minha vida. Nós somos contemporâneos do momento estudantil. Era um homem de uma genialidade, de uma cultura, de uma seriedade, de uma honestidade que faz muita falta na política brasileira. Ele morreu cedo. O Brasil precisava mais de Ada Vivo. Muito obrigado. Eu que agradeço. A entrevista que vai vir para esse programa com o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.